São 30 anos dedicados ao triatlon e uma trajetória de vitórias e muitos títulos. Mas há quatro anos, Monique Azevedo descobriu também o motobike e desde a primeira competição estadual já subiu no lugar mais alto do pódio. A paixão pela modalidade, que surgiu por um acaso, move a atleta para enfrentar novos desafios todos os dias. Começou tudo pela influência dos amigos e do marido que começaram a pedalar. Alguns amigos já competiam, o marido começou a pedalar por forma de lazer. E aí eu comecei a enxergar esse esporte como uma maneira de me reinventar. Me desafiando, conquistando, assim, a cada dia no treinamento, sentindo prazer, né? Ah, tá doendo, mas eu tô conquistando, cada dia eu tô evoluindo. A atleta agora se prepara para uma das competições de mountain bike mais importantes do país. A etapa da Brasil Ride deve reunir ciclistas de várias partes do mundo em São Paulo no mês que vem. A Brasil Ride é o maior nome de uma prova de mountain bike no mundo. Vem gente do mundo inteiro participar de provas aqui no Brasil. E tá participando dessa prova do Armap, que vão ser três dias, uma mini maratona que a gente fala, né? Três dias de competição, todo dia você levantar, já tá desgastado do dia anterior e você se superar. Já é uma preparação para a Brasil Ride que vai acontecer em novembro. A ciclista vem numa rotina intensa de preparação. Mesmo durante esses meses de pandemia, conseguiu manter os treinos. A prova tem a duração de três dias e o circuito é considerado de extrema dificuldade. É uma prova dura, desafiadora e assim, você tem que ir pra lá preparado. Não só o corpo, mas a mente também. Porque realmente é uma prova que você tem que estar mente e corpo funcionando 100%. Não pode ser... você chegar lá e falar assim, ah, eu vou tentar fazer. Não, você já tem que sair de casa falando assim, cara, vai ser uma prova dura, mas eu consigo, eu vou encararar. E é assim mesmo, vambora. Se depender de técnica e motivação, já podemos aguardar um resultado positivo da Monique na competição. Acredito assim, vai ser minha primeira prova de mountain bike, três dias. Eu acredito só de eu completar a prova, eu já vou estar feliz da vida. Mas assim, se eu trouxer algo a mais pra gente, né, quando eu digo pra gente, eu falo aqui a galera da região dos lagos, eu já vou estar mais feliz ainda, mais ainda poder levar um troféu pra mostrar pras crianças do meu projeto. Então, assim, nossa, eu tenho certeza. Torcida não falta, motivação e inspiração não faltam. Então, agora vambora. Vambora, vamos pedalar. Vambora. Vambora, 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 v